Música Galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Então galera, acabamos de fazer aquele churrasco aqui em casa, o Memos Estamos se preparando para ir para o Atalaia Vou gravar para vocês, vou ir dirigindo Esse vídeo vai ser top demais Então, se você já está gostando da positividade desse vídeo Deixe seu like, compartilhe o vídeo Se inscreva no canal e siga no Instagram para acompanhar Esses vídeos daqui de Salinas E é isso mano, vou gravar para vocês a casa aqui Que a gente acabou de fazer churrasco Olha a casa aí, piscininha Banquinha ali, tobogã E é isso mano, vou mostrar para vocês Tamo junto Galera, a casa é muito firme Só está de rachar Ali a piscininha Aqui Olha ali ó Acabamos de comer aqui Certo? Meu tio aqui ó Olha ali ó E ele Cheio de cerveja Acabamos de comer aqui Carvão Acabamos de fazer o churrasco aqui E é isso mano Olha essa vestinha top É nóis Daqui a pouco Estou indo para o Atalaia Fazer uma ediçãozinha para vocês Olha essa casa do lado Abandonado Meu tio está querendo comprar Vou gravar para vocês Do Atalaia Quando eu chegar lá Vou gravar para vocês também Mostrar como é que está o Atalaia Em meio Pandemia né É isso Mas Acho que na praia Não tem que usar a máscara Não sei Tem gente que usa Tem gente que não usa Mas vai de cada um Vou chegar lá no Atalaia Eu gravo para vocês Então fica com uma ediçãozinha Em 3 2 1 Galera Vamos ir para As Salinas E não me atovemos Não sei Difícil de nada Tá lotado Eu disse para vocês Que eu não me lembro Na pandemia Tá lotado Lotado E galera Tá lotado Lotado Cheio de carro Olha esse céu Como está Mano Isso daqui É perfeito Então galera Acabamos de chegar Do Atalaia Cansado E vim dirigindo Porque meu tio Bebeu Então eu tive que Vim dirigindo Agora eu vou curtir Uma piscina Só de boa Vou gravar para vocês E é isso mano Segue esse vídeo Top Estão gostando E a positividade De vocês mano Tamo tudo Certo Se eu contando Com a positividade De vocês mano O vídeo só vai crescer Vou trazer mais conteúdo Top Que eu estou Em 2021 Pode anotar 2021 Vai vir Só vídeo Porrada Vídeo de faculdade A minha rotina Vai vir vídeo De carro Vou gravar vários carros Para vocês E encontro de carros E é isso mano Deixa eu Gravar para vocês Agora De sininha Tchau E aí Fala galera, beleza? Tô aqui na piscina, mano Só de boa, relaxando Olha, ó Meu tio tá bem aqui dormindo na rede Vocês viram pulando no tobogã, né, mano? Doidíssima, maluquice Mas é isso, mano Tô postindo aqui Esse domingo, esse dia 1 de novembro Manhã afinada Piscininha, mano Pretendo ter um dia minha casa Numa piscina dessa Um espaço assim, ó Pra tirar foto, mano Tomou um bonzão Uma casa assim, ó Imagina nós, mano Apresenta essa cena aí, ó Ué, doido, pai Nossa, tá no shape, ó Tamo no shape ainda Tô pesando 78 quilos, mano É doida Tô pesando 78 quilos Tô pesando Pega, mano Tô pesando muito Tô pedindo essa piscininha Top Se eu for no maçarico Meu tio Eu vou gravar pra vocês Que nem eu fiz ontem Gravando lá na loja Aqueles óculos Positividade sempre Não pisa ninguém, né Tá, galera? Sim, ninguém, ó Boa Só o todinho Aqui, ó Pega essa panela Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó E eu vou dar uma mergulhada aí Só pra vocês verem Aí Olha esse cabelo de índio E é isso, mano Cabelinha Já cortar Já tá grande Quando eu for pra Santarém Vou tirar essa barba aqui Vou gravar pra vocês Se eu for no maçarico Se eu não for De boa Não teve como a gente Ir pro maçarico, tá? Vou mostrar pra vocês Agora vai passar Tudo é barbalho Aqui na frente Da casa que a gente tá E eu vou mostrar pra vocês Beleza? Então é isso, mano Eu vou mostrar pra vocês Olha aqui Galera Ontem mostrei pra vocês O Helder Barbaro E é isso, mano Mostrei pra vocês Comer Eu fui dormir E agora Já Já tá de tarde, né? Acordei umas Onze horas Almocei E Agora eu tô aqui, ó Só de boa Vou gravar pra vocês Mais um pouco Nessa viagem Vou viajar de noite Hoje é segunda Dia dois Feriado De finados Vou pular na piscina Agora Tô pronto pra pular na piscina Só de boa O chip do pai, ó Tô um pouco gordo Mas é isso, né, mano? Tamo junto Tomar um banho Tá calor, mano Olha o céu Então é isso, mano Tamo junto Falou Então galera Vou Pular agora No tobogã Tomar um banho Me molhar ali no chuveiro E eu vou pular nesse tobogã Tchau Tchau Então galera Vocês viram aí Eu na piscina, né? Curti Piscininha Agora Tô indo pra Belém Talvez a gente passe lá No Maçarico Pra comprar algumas coisas Eu quero comprar um carregador Que eu tô sem carregador E também Comprar outras coisas, né? E eu Provavelmente Vou gravar pra vocês Olha a minha mala, hein? Tá feita Vou me despedir Da casa aqui Que Provavelmente Eu só venho pra cá No final do ano Pra De 2020 Pra 2021 Vou me morar Esse ano Foi Louco Pandemia Teve a pandemia Em março Começou em março Até agora Não terminou Terminou Mas não terminou Entendeu? Olha a roupa que eu vou Viajar Essa daqui é a minha mochila Que eu vou pra escola Vocês devem ter visto Essa mochila aqui Me ajuda muito Eu tenho que comprar uma mochila Pra mim Que sirva Tão pra viajar E uma pra Ir pra faculdade Enquanto eu não tenho Tenho essa daqui Que me ajuda pra caramba Despedi dessa casa aí, mano Ali, ó Top a casa Piscininha Tobogão Aqui Da passagem pra garagem Aqui é a frente da casa E a casa Aqui é a parte Que a gente faz o churrasco Pra vocês verem Pra vocês verem Como é a casa Que eu tô Eu sempre passo O final do ano Nessa casa aqui, mano Faz um tempo Já Acho que mais de 5 anos 6 anos Galera Vim aqui no Maçarico, né? Comprei Uma capa nova Pro meu celular Vim aqui, ó Curti Tá um pouco cheio Mas é isso, né, mano? Vou curtir um pouco aqui Comprar algumas coisas E partiu Belém, né? Fui guardar o carro A capa, né? Minha capa antiga Depois Eu comprei uma nova, né? Olha isso, mano Tamo junto Qualidade Não se falta Capa nova agora O celular Já tá com a tela quebrada, mas Agora tá com a tela quebrada, mas A capa nova, né? É isso Galera Eu tô Aqui em Santarém Só que eu esqueci, mano De Terminar aquele vídeo lá De Salinas Voltando pra Belém, né? Se você gostou do vídeo, mano Deixe seu like Compartilhe o vídeo Se inscreva no canal Me siga no Instagram Que vai estar aparecendo aqui embaixo Para mais vídeos tops como esse É nóis, mano Falou Tchau 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 Tchau